Quero ver você sair daqui agora. Quem disse que eu quero sair daqui? É Luísa, Luísa tá me molhando. Você ficou chateado comigo por ter perdido a bolsa de estudos pros estates? Você quer saber a verdade? Fiquei arrasada! Ai, só de pensar que eu perdi a oportunidade de ser produtora em Hollywood. Eu fico arrasada. Vai ser um trauma inesquecível pra mim. Luísa, você e a Magali não daram pegando de novo naquele talismã não, né? Não dá. Aquele talismã tá bem guardadinho no museu. Pra evitar problemas, eu não passo da porta. Ainda bem, porque pior do que ter você longe de mim é ter você por perto sem saber quem é você. É, mas sabe que no fundo, no fundo, eu até gostei dessa confusão com a Magali. Claro, se eu tivesse normal, de repente eu podia ter passado na prova da entrevista. E eu não ia perder a oportunidade de ficar estudando, fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Aí eu ia morrer de saudade de você. E eu? Olha, não sei o que eu ia fazer. Demorei tanto tempo pra descobrir o que eu sinto por você. Não é me conformar em perder tudo assim, de repente. Eu acho bom você ir se conformando, porque ano que vem eu vou tentar de novo. Ah, né? Por acaso é uma ameaça? Não. Isso é uma imobilização. Luísa, eu tô falando sério. É uma ameaça? Talvez. Ah, é. Então eu vou falar com a Erickles e perguntar pra que museu foi o talismã. E quando chegar de novo essa entrevista, eu vou trocar sua personalidade com a do Mocotó. Ai, Dado, aí já é golpe baixo, pô. Ah, é? Tenta me abandonar, então. Tenta. Olha a perda da pilota. Você tá vendo o que acontece? Tá, tá musicando. Pilota. Ai, Dado. Bate, bate. É incrível, né, Akira? O movimento do sushi bar tá se superando a cada dia. Olha só. E o faturamento também, né? É. Ai, Alex, que bom que eu te encontrei aqui. Oi, Akira, tudo bom? Tudo bem? Bom, eu não sei se você tá sabendo que nós vamos lançar um livro. É. Tô sabendo, sim. E a gente tá pensando em fazer a festa do lançamento aqui. Aqui? É, eu acho perfeito, porque afinal isso aqui já virou mais do que um ponte pra rapaziada, né? É, Fernanda, eu só... Não sei, eu... Então, e pra vocês também é um ótimo negócio, porque é faturamento certo e uma divulgação gratuita na mídia. É, é verdade, sim. Né? Eu só não tenho... Eu acho que tá tudo combinado. Eu tô te contratando pra você produzir essa festa. Eu vou falar lá na editora pra saber exatamente a data certa pra te passar. Eu acredito que estejam passando por aqui mais ou menos umas 80 pessoas. Ô, Fernanda, eu acho que você não tá me entendendo. É que eu... Eu não sei. Eu acho que eu precisava falar pelo menos com a Joana, entendeu? Afinal de contas, ela... Sabe, ela precisa dar uma autorização. Ela é sócia aqui do Sushi Bar. Mas ela já me deu autorização, eu já falei com ela. Bom, então nesse caso eu acho que tá tudo certo, né? A gente podia partir pra fazer uma lista de material... Não, não, não. Não precisa. Isso, eu e a Kira, a gente tá acostumado a trabalhar com esse tipo de evento. Não tem necessidade. Tá bom, então. Mas é porque eu e o Eric, nós estamos querendo acompanhar de perto todos os seus detalhes, sabe? Então tá. Ah, outra coisa super importante. Eu queria que em cada mesa tivesse um arranjo de tulipas vermelhas. Tulipas vermelhas, Fernanda? É, ué, tulipas vermelhas. Por que o espanto? É o símbolo da logomarca da editora. Fernanda, eu não sei se você sabe, mas eu acho que essa época do ano, ainda mais aqui no Brasil... Vai ser impossível a gente conseguir essas tulipas, né? Alex, eu sinto muito, mas você vai ter que se virar, porque isso é fundamental. Fernanda, não é questão disso. É que eu não posso me comprometer com uma exigência que eu não vou poder cumprir. Ô Alex, eu acho que nada é impossível quando a gente tem um pouquinho de boa vontade, sabe? E eu acho que o Eric, ele merece esse sacrifíciozinho depois de tudo que você fez pra ele. Tudo bem, Fernanda, pode deixar. Tá? Maravilha. Ah, outra coisa super importante que eu já ia esquecendo. Eu queria que você providenciasse umas caixinhas de champanhe. Champanhe, Fernanda? Meu Deus, isso aqui é um restaurante champanhe, sabia? Ai, mas qual o problema, Alex? Eu adoro champanhe. Olha, Alex, essa noite é uma noite muito importante pra mim e pro Eric, sabe? Eu gostaria que você desse uma força, assim. Eu não tô entendendo por que você tá botando problema em tudo. De jeito nenhum, Fernanda. Pode deixar. Tá? Então tá bom, vocês me preparem, por favor, esse orçamento o mais rápido possível porque eu preciso negociar com a editora, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Tchau.